A Polícia Civil, gente, concluiu a investigação no caso da morte da jovem Beatriz em Bálsamo, que aconteceu no começo deste mês. A gente acompanhou o caso também, preparamos uma reportagem agora pra você que tá comigo aqui no nosso IBGE. O delegado responsável pela investigação concluiu o inquérito que apurava a morte de Beatriz Rocha, de 25 anos, e indiciou o ex-marido dela, Fernando Rodrigues da Silva, de 44 anos, pelo crime. A polícia lhe disse que tudo não passou de um acidente. Ele alegou que durante a discussão a vítima Beatriz estava de posse da arma, e numa tentativa de retirar a arma da mão dela, a arma teria disparado duas vezes. Beatriz foi encontrada morta dentro da casa onde vivia com o Fernando. Ela apresentava ferimentos no rosto causados por tiros. O homem deixou o imóvel após o crime, que teria sido presenciado pelo filho do casal, de apenas dois anos. Fernando está preso temporariamente desde o começo de abril. Agora, com a conclusão do inquérito, o delegado pediu a prisão preventiva dele. Ou seja, quer que ele permaneça atrás das grades até o julgamento. É, eu acredito que, imaginando que ele seria capturado, ele acabou se apresentando. E, diante disso aí, nós iniciamos as diligências e investigações pertinentes ao caso. Inclusive, conseguimos localizar a arma do crime, que está apreendida. E, com o desfecho do inquérito, foi solicitada a decretação da prisão preventiva dele. E estamos aguardando o deferimento. Essa arma, ele alegou ter recebido numa dívida. E a pessoa que passou a arma para ele, em pagamento, também já faleceu. Olha que tristeza ainda, né? Para toda a família também, né? Não pensou nem no filho que o casal tinha, né? Para matar a mulher, assim, dessa maneira tão cruel também. A gente trouxe o caso aí, na época, né? Ele deu um tiro no rosto dela. Por motivos, talvez, de ciúmes, né? A polícia está investigando realmente o caso. Concluiu aí o inquérito também. E seguimos aqui também, prestando aí todo o apoio à família, né? Que não é aqui da nossa região, mas é claro que a gente se sensibiliza. Qualquer novidade, a gente traz para vocês novamente.